Algo Errado Para ter de novo você perto de mim Parece que esqueci o que me fez Algo nos seus olhos me recorda o passado Algo no seu rosto não me deixa viver Algo no seu corpo vai mudar meu caminho Algo Errado em mim Algo Errado em mim Tudo eu já fiz Para ter um novo amor Procurei alguém que me fizesse feliz Mas tudo em vão eu amo você Algo nos seus olhos me recorda o passado Algo no seu rosto não me deixa viver Algo no seu corpo faz mudar meu caminho Algo Errado em mim Algo Errado em mim Algo nos seus olhos me recorda o passado Algo no seu rosto não me deixa viver Algo no seu corpo faz mudar meu caminho Algo no seu rosto não me deixa exist Algo No seu rosto não me deixa mais sensível Obrigado.